Bom dia, Deus abençoe a sua vida, quero convidar você para junto comigo nós compartilharmos a Palavra de Deus nesta manhã. Vamos começar orando, pedindo a orientação de Deus para o estudo da sua Palavra nesta muito obrigado Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, que o Senhor nos oriente Pai, no percurso pela Tua Palavra nesta manhã, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, queime os meus lábios, Senhor Deus, e dos meus lábios brote, Senhor Deus, a Palavra do Senhor, ajustada a necessidade de cada irmão e cada ouvinte nesta manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, vamos meditar nesta manhã no Salmo de número 48. É um Salmo muito precioso, um Salmo que traz uma mensagem maravilhosa aos nossos corações. eu queria convidar você para ir comigo ao Salmo número 48, nós vamos ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo muito grande, e vamos refletir naquilo que a Palavra de Deus traz, de mensagem para nós neste Salmo. Salmo 48 começa dizendo. Grande é o Senhor, e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como a sua proteção. Vejam, os reis somaram forças, e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavô os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruí os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O Monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a. Contem as suas torres. Observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas. Para que vocês falem à próxima geração. Que este Deus é o nosso Deus. Para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Amém. Ele será o nosso guia até o fim. Este é um salmo muito precioso. Normalmente se atribui este salmo ao período ainda pré-exílio. Alguns tentam posicionar ele em alguns momentos de vitória do povo de Israel. Mas não se tem precisamente a data deste salmo. Mas é um salmo muito precioso. Que fala a respeito da grandeza de Deus. E da proteção de Deus sobre Israel. É um cântico. Que é cantado na liturgia do povo de Israel. E ele tem a organização 3, 4, 4 e 3. Não, eu não estou falando de esquema tático de futebol. Eu estou falando da organização desse salmo. Ele é dividido em estrofes. Em quatro estrofes. Que se organizam dessa forma. Primeira com três versículos. A segunda com quatro versículos. A terceira com mais quatro versículos. E a última com três versículos. E eu queria que nós refletíssemos a respeito da maravilha como o salmista apresenta Deus nesse salmo. Esse é um salmo que fala sobre os nossos olhares serem voltados ao Deus de Sião. Ele tem como verso central o verso 8. Que apresenta a mensagem central do salmo. Diz Deus a preserva firme para sempre. Nessa cidade do Senhor dos Exércitos. E o salmista faz um emolduramento do salmo nos seus versos 1 e 8. Tendo eles uma mensagem complementar. Quando ele diz. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Que este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Começando e encerrando o salmo. Fazendo uma moldura do salmo. Como a gente sabe. Os salmos são cânticos. São expressões artísticas. Expressões profundas do coração dos salmistas. Para um Deus maravilhoso. E neste caso específico. De engrandecimento. Ao nome do Deus maravilhoso e todo poderoso. O Senhor de toda a terra. O Senhor dos Exércitos. E eu queria que nós refletíssemos e tirássemos lições preciosas desse salmo. Primeiro. O salmista começa na primeira estrofe. Adorando a Deus. E aí eu queria conversar com você sobre a adoração a Deus. Como tem estado a sua adoração a Deus. Como tem sido a sua adoração a Deus. Ele começa no verso 1 dizendo. O grande é o Senhor. E digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Ele não fala aqui no verso 1 sobre nada que Deus fez. Ele começa falando e exaltando o nome de Deus. Pelo que Ele é. Senhor. E digno. De todo louvor. Ele não começa exaltando os feitos de Deus. Porque antes de tudo. Nós precisamos entender que a adoração a Deus. Precisa ser dada a Deus. Não pelo que Ele faz. Mas pelo que Ele é. Por ser Deus. Como é. E por ser Deus. Por ser merecedor. De toda minha e da sua adoração. Ele é Deus. Ele merece. Ele é digno. De toda adoração. E o salmista vai reforçar isso. No verso 2. Quando Ele diz assim. Seu santo monte. Belo e majestoso. É a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon. É o motião. E aí a gente precisa perceber um detalhe geográfico. Do qual o salmista se utiliza. Para exaltar a Deus. Ele diz. Como as alturas do Zafon. É o monte Sião. O que é o Zafon? Que monte é esse? O monte Zafon é um monte que se localiza ao norte. E é um monte que era considerado pelos fenícios como a residência sagrada de El. O principal dos deuses fenícios. Assim como o monte Olimpo tinha lá Zeus. O monte Zafon era considerado pelos fenícios a morada de Deus. Então quando Ele diz assim. Como as alturas do Zafon é o monte Sião. O que Ele está querendo dizer é. No monte Sião. Há a morada do Deus Supremo e Todo-Poderoso. O Deus verdadeiro. Acima de todos os deuses. Seu santo monte belo e majestoso é a alegria de toda a terra. E aí Ele ressalta como um patriota as belezas naturais de Israel. E reconhece nisso a grandeza de Deus. Ele não apenas elogia a sua terra. Ele reconhece que as belezas da sua terra. Que não tem palmeiras como as nossas palmeiras. Mas que tinha suas belezas. Eram um presente de Deus. Eram frutos da majestade, da honra e da glória do Deus Todo-Poderoso. Deus. E aí Ele vai continuar dizendo no verso 3. Nas suas cidadelas Deus se revela como a sua proteção. Ele fala de um monte majestoso. De um monte belo. Mas Ele não diz que esse monte em si é a proteção. Ele reforça no verso 3 que Deus é a sua proteção. Se o monte Sião, se Jerusalém era imponente e impenetrável pelos seus inimigos. Não era pela sua força enquanto monte. Enquanto estrutura geográfica. Enquanto beleza natural. Era por conta do rei que habitava lá. O rei estava lá. E aí trazendo para os dias de hoje. A defesa de Israel. Não são o seu sistema de segurança antimíssil. A confiança do salmista estava em Deus. Estava no Senhor que habitava o monte Sião. No Senhor que é grande e que é digno de todo louvor. Ele é a proteção de Israel. Ele é, meu irmão. A minha e a sua proteção. Nós que somos a habitação de Deus. Nós que somos o Israel celestial de Deus. Deus habita no seu santo monte. E aí é interessante utilizar a expressão santo para um monte. Porque ele é separado. Nós lembramos que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. firmes, inabaláveis, permanecem para sempre. Não porque em si mesmo eles são alguma coisa. Não porque em nós mesmos nós sejamos alguma coisa. Mas porque o Senhor habita esse monte. Porque o Senhor habita a minha e a sua vida. O Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ele nos separou como o santo povo seu. Como o santo monte dele. Para habitar as nossas vidas. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Deus precisa ser adorado pelo que é. Ele é santo, justo, poderoso. digno de todo louvor, digno de toda glória. E é Ele quem é a nossa proteção. É Ele que nos guarda. É Ele que nos momentos de dificuldade nos dá segurança. O que nos dá segurança, meu amado irmão, é Deus. Não é o isolamento social, nem a medicina ou a ciência. E aqui eu não estou querendo diminuir a importância de nenhuma dessas coisas. Nem desprezar as orientações que estão sendo dadas. Mas a nossa confiança está depositada em Deus. Mesmo nós tomando as nossas medidas de segurança. Mesmo nós tomando as nossas medidas de precaução. Ele é que é a nossa confiança. Ele é que firma os nossos passos. Ele é que firma os nossos pés. Ele é o grande Senhor Deus, poderoso e sustentador das nossas vidas. Quando a fragilidade nos acomete. Quando os nossos erros querem falar mais alto nos nossos corações. Ele segura os nossos pés para que eles não resvalem. Ele fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele nos fortalece para a luta diária. Para enfrentar o dia a dia. Os desafios do dia a dia. Ele é a nossa força. Ele é a nossa defesa. Ele é a nossa segurança. Uma segurança que é perfeita. Uma segurança que não falha. Uma segurança que é eterna. Uma segurança que não depende das circunstâncias. Deus é a segurança do monte Sião. Ele é a segurança dos seus santos. Daqueles que são separados por ele e para ele. Deus é a nossa segurança. E nós devemos adorá-lo na maravilha e na beleza daquilo que ele é. E o salmista continua nos versos 4 a 7, na segunda estrofe, dizendo Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos. Fugiram aterrorizados. Ali mesmo o parvô os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Oposição. Oposição e enfrentamento. Isso é algo que vai acontecer na sua vida e na minha vida. Tenho certeza que você já enfrentou oposição. Eu tenho certeza que você já enfrentou inimigos. Que pessoas já se levantaram contra você. Por causa do nome de Jesus. Por causa da sua postura conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Assim como os exércitos se levantaram contra o povo de Israel ao longo da história. E aqui ele não está falando de exércitos fracos. Ele está falando de redes que somam forças e se ajuntam contra Siam. Muitas, irmãos, são as oposições que nós enfrentamos e que nós enfrentaremos. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo. Mas, desde Êxodo, capítulo 14, verso 14. Moisés lembra o povo de uma coisa. O Senhor é quem pelejará por vós. O Senhor é quem pelejará por nós. Lutas, oposições, enfrentamentos, dificuldades nós teremos. E aí a nossa reflexão de ontem nos lembrou disso. No mundo tereis aflições. Já estava anunciado. A gente já entrou sabendo que ia ter aflição, que ia ter dificuldade. Mas nós temos a certeza de que há alguém que luta as nossas lutas. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Agindo Deus, quem impedirá? As oposições vão vir. As lutas vão vir. E isso é certeza. E elas não são pequenas lutas. São lutas fortes. São lutas imensas. Sei que você luta, meu irmão, contra a sua carne. Contra os seus desejos. E essa não é uma luta fácil. Quantos desejos tentam nos dominar e tentam nos escravizar. E tentam nos afastar da doce presença de Deus. Dos caminhos retos que Deus tem para nós. Essa não é uma luta fácil. Nós não podemos menosprezar as lutas que temos. A nossa luta contra o maligno. Contra o nosso adversário. Contra o opositor. Satanás. A luta, muitas vezes, contra pessoas queridas. Que não entendem a verdade do Evangelho. A luta contra uma sociedade corrupta. E aí, quando eu estou falando de corrupção, eu não estou falando só de política. Eu estou falando de corrupção em todos os seus níveis. As lutas não são pequenas. As lutas não são fáceis. Mas, no verso 7, ele diz. Foste como o vento oriental. Quando destruiu os navios de Tarsis. E aí, de forma poética e bela, o salmista lembra que nós temos ao nosso lado um poder maior do que qualquer navio de Tarsis. E aí, quando ele está falando sobre navio de Tarsis, muito provavelmente ele está fazendo uma alusão aos navios lá em Primeiros Reis, capítulo 22, verso 48. Quando Josafá se aliou a Acasias, o rei do norte, e contratou grandes navios para trazerem grandes fortunas, uma grande soma de ouro. E esses navios foram afundados por grandes ventos. O nosso Deus luta por nós. Ele está ao nosso lado. Ele é maior do que qualquer exército de navios, de cavalos, de cavaleiros, de inteligência, de qualquer coisa. Ele luta as nossas batalhas. Ele é maior do que qualquer estratégia que nós possamos fazer. Ele é maior do que qualquer força. E aí, é interessante que, nesses versos, quando ele fala a respeito da oposição aos nossos inimigos, ele não fala em nenhum momento, nem exalta em nenhum momento o poderio bélico de Israel. Ele não fala aqui dos cavalos e dos cavaleiros de Israel, ou do exército armado de Israel, ou da sabedoria do seu comandante de exército. Ele fala que o pavor dominou essas nações, dominou esses reis, e eles se contorceram como a mulher em parto. Mas, por quê? Porque foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsas. É o vento do Senhor que sopra a nosso favor. E é dele que nós precisamos para vencer as nossas lutas e as nossas batalhas diárias. Ele está conosco e a sua presença nos consola, nos fortalece e nos orienta. É esse vento que sopra as nossas vidas, a nossa embarcação, que afunda o barco inimigo e que nos faz andar em segurança. As oposições e enfrentamentos virão, mas nós temos o vento do Senhor a nosso favor, destruindo qualquer exército inimigo. Deus precisa ser adorado pelo que ele é, Senhor Santo, poderoso, majestoso, digno, digno, merecedor de toda adoração e nosso protetor. E ele é a nossa força para enfrentar as oposições e as lutas que são certas. E o salmista continua, na terceira estrofe, falando a respeito das consequências da grandeza e da proteção de Deus na vida do seu povo, na vida dos justos. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme, firme, firme. Meu irmão, fica firme em nome de Jesus. Ele nos preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. E aí o salmista traz como consequência isso que nós estamos fazendo agora. A meditação no templo do Senhor. Agora, Yuri, mas a gente não está no templo. É, mas é isso que a gente faz. A gente entra no templo do Senhor, num lugar separado para o Senhor. Num espaço, no locus, separado para a manifestação da presença de Deus. Isso é o templo. E esse é o lugar que nós escolhemos nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. Como o locus da nossa adoração. Como o lugar de encontro com Deus. O templo é a representação da presença de Deus. É o lugar da manifestação de Deus. É o lugar do encontro do povo em adoração a Deus. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos no templo do Senhor. No locus separado para a adoração a Deus. Meditando na palavra do Senhor. E aí é interessante que precisa haver essa meditação. Essa meditação é necessária como consequência do entendimento de quem Deus é. No entendimento da sua grandeza, majestade e proteção. E no entendimento que as nossas forças nada fazem. É Deus que luta as nossas batalhas. E essas batalhas são certas. É preciso que meditemos na presença de Deus. É preciso que meditemos na palavra de Deus. É preciso que nos encontremos com Deus. Diariamente. Para que tenhamos a nossa visão transformada por Deus. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos ver a lealdade de Deus. A grandiosidade de Deus. É isso que alimenta a nossa fé. É ver Deus parar das nossas atividades. Parar da nossa correria. Parar do tempo que nós damos para as outras coisas. E ter o nosso locus de encontro com Deus. Com igreja, nós preservamos isso no templo. No santuário. Infelizmente, a gente não está tendo a oportunidade de fazer juntos isso nesse riqueza. E como é ruim isso. Eu queria estar abraçando meus irmãos aqui no templo. No lugar que nós separamos para cultuarmos a Deus e adorarmos a Deus. Mas logo, logo, certamente nós nos encontraremos lá. Mas enquanto isso, nós vamos nos encontrando aqui. Separando momentos para a gente estar juntos adorando a Deus. E meditando nas grandezas de Deus. Naquilo que Ele já fez. Que Ele tem feito. E nos fortalecendo. Para aquilo que Ele ainda há de fazer. No nosso meio. E nas nossas vidas. E isso só pode gerar em nossos corações. Atitude de louvor. No verso 10, Ele diz. Como o teu nome, ó Deus. O teu louvor. O teu louvor. O teu louvor. Como o teu nome, ó Deus. O teu louvor. Alcança. Os confins da terra. A tua mão direita. Está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam. Por causa das tuas decisões justas. Louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus. Porque Ele é um Deus maravilhoso e grandioso. À medida que você medita na Palavra de Deus. Isso precisa gerar em você a atitude de louvor a Deus. De exaltação ao nome de Deus. De engrandecimento de Deus pelo que Deus é. E aí Ele está falando de exaltar o nome de Deus. E eu não estou falando só de cantar. É dessa atitude de gratidão que gera oração. Que gera cantar. Que gera uma expressão mais profunda do íntimo. Do ser. De adoração a Deus. De exaltação ao nome de Deus. E não só. Mas também de proclamação. No verso 10 Ele diz. O teu louvor alcança os confins da terra. Proclamação do nome de Deus até os confins da terra. Todo mundo precisa saber da maravilha e da majestade de Deus. Certeza que é o que você faz quando você descobre algo legal. Quando você descobriu que ia ter uma live do cantor que você gosta. Você compartilhou no seu story. Você compartilhou com seus amigos que ia ter. Que era para todo mundo estar lá. Quando você ganha um presente legal. Você quer que todo mundo veja. Que todo mundo saiba que você ganhou. Quando nós achamos algo que é precioso para nós. E que nós entendemos que é útil aos outros. Que é bom para que os outros tenham também. E a gente divulga isso. Deve ser assim com Deus. O entendimento e a meditação na palavra de Deus. Naquilo que Deus é. Precisa gerar em nós a atitude de louvor a Deus. Atitude de engrandecimento a Deus. E precisa gerar proclamação. Porque um monte de gente não sabe disso. Um monte de gente precisa conhecer a Deus. Precisa saber quem é Deus. E que a mão direita dele age com força. Com justiça. E aí o salmista apresenta no verso 11. Que o monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Ou por causa da tua justiça. Provavelmente fazendo uma alusão ao provérbio 29, verso 2. Que diz. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nem preciso dizer que nós sabemos disso. Mas esse rei é um rei que domina e que governa com justiça. E por isso o povo se alegra. E como expressão de alegria esse povo adora e exulta o nome do Todo-Poderoso Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus. Glórias ao nome desse Deus maravilhoso. Que cuida de Sião. Que é maravilhoso pelo que é, antes de tudo. Que nos protege, que luta as nossas batalhas. No qual nós temos meditado. E o nosso coração tem fortalecido e nos feito nos alegrar. E exultar. Por quão maravilhoso ele é. E saber disso. E saber disso nos dará uma vida. E um olhar transformado pelo Senhor. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das duas decisões justas. E aí a gente começa a percorrer a cidade. Com esse entendimento transformado pela meditação e pela exultação a Deus. Percorram o Sião, contornando-a. Contem as suas torres. Observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas. Para que vocês falem à próxima geração. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Aí o salmista volta o seu olhar para a cidade. Ele volta o olhar para as suas torres. E mostra aos moradores de Sião. Que a força dessa cidade não está nas suas torres. Ele diz, olha, agora, depois de você compreender e precisar adorar a Deus pelo que Ele é. De entender que Ele é a sua proteção. E de entender que você precisa meditar na sua palavra e engrandecer o seu nome. Aí você vai conseguir olhar para a cidade com um olhar transformado. A partir desse momento você vai ter uma visão transformada sobre quem Deus é. Sobre como Ele age na cidade. Sobre como as suas forças são limitadas. As suas torres, os seus muros. Todos eles são limitados. E aí você não coloca a sua confiança e a sua esperança na sua capacidade. Olha para a cidade. Para os recursos que você tem com o entendimento certo. Com uma visão transformada. A visão de quem entende a ação de Deus ao seu redor. A ação de quem entende a ação de Deus no mundo. Que entende que precisa do Senhor. Que carece do Senhor. E que entende também que esse Senhor precisa ser ensinado aos seus filhos. A futura geração. Observem bem as suas muralhas e examinem as suas cidadelas. Para que vocês falem a próxima geração. Falar o que é a próxima geração. O que nós vamos dizer lá em casa. Já dizia aquele comentário esportivo. O que nós temos comentado no nosso lar, na nossa casa. Será que nós temos exaltado a grandeza de Deus? Ou nós temos ressaltado as nossas forças e os nossos recursos. Os nossos filhos precisam ser ensinados. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam ser ensinados da grandeza de Deus. Daquilo que Deus faz. E eles precisam ser ensinados a olhar a vida. Com o olhar de quem tem a mente transformada pela meditação e adoração a Deus. Como você tem vivido isso? Só então nós podemos reconhecer que este Deus é o nosso, nosso Deus. Nosso, meu e seu, pessoal. Para todo o sempre. Ele será o nosso guia até o fim. E aí quando ele fala sobre guia, ele está falando como pastor. Nosso rei, pastor. Aquele que em nada nos faltará. Ele é o nosso pastor. Ele é a grandeza de Sião. Ele é o Deus todo poderoso. Que rege a minha e a sua vida. Que conduz a minha e a sua vida. Que nos dá o alimento necessário. É aquele pastor que nós conhecemos a voz. E que ele conhece também a nossa voz. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu amado. E que mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nesses momentos de ansiedade. Nós possamos confiar na força daquele que é a glória de Sião. Na força daquele que é a glória do Israel celestial, santo e separado por Deus e para Deus. Que a nossa confiança esteja no Senhor. Mesmo em meio ao caos e às crises. Vamos orar agradecendo a Deus pela mensagem dessa manhã. Senhor Deus maravilhoso. Deus excelso, soberano, supremo, dono de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Sustentador de todas as coisas. Nós nos apresentamos humildemente diante do Senhor. Pedindo a Tua orientação. O Teu cuidado. E certos, Pai. De que o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tem sido a nossa proteção. Que nós possamos a cada dia reconhecer. Que o Senhor vai à nossa frente. E que o Senhor realmente seja, Pai. O nosso orientador, o nosso guia, o nosso pastor. Que nós possamos fazer isso por meio de uma vida diária, de encontro com o Senhor. De meditação na Tua Palavra. E de reconhecimento de quem o Senhor é. Nas nossas vidas. Nos abençoa, nos livra. Nos guarda de todo mal. Nos dá um restante de dia guiado por Ti. E que a Tua Palavra seja a orientadora dos nossos corações. É o que nós te pedimos. Pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado pelo Senhor. Amém. Amém.